Olá, eu sou Márcio Luiz Petri, engenheiro e sócio-proprietário da Texano Energia Solar. A Texano é uma empresa itaperanguense com mais de dois anos de mercado. Somos especialistas em instalações de energia solar com mais de 70 instalações já homologadas. A economia na fatura dos clientes pode chegar até 95%. Hoje nós temos parceria com diversos bancos aqui na nossa cidade que oferecem ótimas linhas de crédito para financiamento do sistema solar, podendo ser financiado até 100%. E essas parcelas ficam menores do que a economia que o cliente terá na fatura. Convido você, amigo e cliente, para vir até a nossa loja, conhecer a empresa aqui e fazer um orçamento sem compromisso. Ou também, se preferir, pode nos chamar diretamente nas mídias sociais ou pelo nosso WhatsApp. E aí E aí E aí E aí E aí